Nono exercício. Seguindo a P abscetriz do ângulo BAC, construa. Então, ó, se a P é abscetriz do ângulo BAC, quer dizer que aqui é B, A, o C tá à mesma distância desse arco aqui, porque a abscetriz divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, ó, nós escolhemos uma abertura qualquer, fazemos um arco. Agora, ó, esse ponto aqui, nós vamos nos apoiar nele, pegar a mesma distância aqui no arco e transportar pra esse lado, certo? Dessa forma, nós vamos encontrar o ângulo BAC, certo? Aqui eles são congruentes. Então, fizemos o A. B, ele quer um BAM, sendo que BAM seja três oitavos de BAC. B, A, C. Então, ele quer que a gente divida o BAC em oito partes. Então, nós vamos fazer uma abscetriz aqui, outra abscetriz, vai dar quatro. Aí, faz mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, até dar oito, certo? Então, vamos lá. Ó, começar fazendo a abscetriz aqui, ó. Ponto do começo, ponto final. Então, onde começa, onde termina meu arco. De um lado, do outro. Vou traçar aqui. Uma abscetriz. Se você quiser pegar essa distância aqui, ó, e transportar pra cá, também dá certo, que é a mesma medida da abscetriz. Dessa forma, nós dividimos enquanto, ó, um, dois, três, quatro. Se você preferir fazer o cruzamento dos arcos, ó, vai dar na mesma. Tá vendo? Então, nós dividimos o BAC em uma, duas, três, quatro ângulos congruentes. Mas ele quer o BAC dividido em oito. Então, a gente acha a abscetriz novamente de cada parte, ó. De um lado, qual que é a abertura maior que a metade? Do outro. Vamos achar outra abscetriz aqui. Aí, aqui de um lado. E do outro. Vamos achar a abscetriz desse. Mesma coisa aqui. Se você quiser pegar uma medida e transportar, vai dar na mesma, tá? De um lado e do outro. E aqui, a última. De um lado e do outro. Dividimos em... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ângulos congruentes. O que que ele queria? A medida do BAC dividido em oito partes, nós vamos pegar três. Então, nós vamos vir aqui, ó. Como que é BAM? B, A, um, dois, três. O M vai tá aqui, ó. Porque ele tem que ter três partes. Então, ó. O BAM é três oitavos da medida de BAC. Então, ó. Nós pegamos o BAC, dividimos em oito partes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De oito partes, nós pegamos três. Uma, duas, três. Como é BAM? B, A, M. Três oitavos. Tudo bem, pessoal? Ficou assim, ó. Agora, na C, vamos vir aqui, ó. Ele fala assim. Pra construir um BAK, sendo que a BAK é igual a treze oitavos da medida de BAC. Nós já dividimos em oito. Mas ele quer treze, ele quer maior que oito, né? Então, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Falta cinco partes. Então, nós vamos pegar cinco partes aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai vir até aqui, ó. Contamos cinco partes. Onde deu as oito, a gente soma mais cinco. Certo? Outra opção. E aí, a gente fecha aqui, ó. Quem vai ser esse ângulo? O BAK. Certo? Outra opção seria a gente pegar uma medida dessa daqui, ó. Tá? Não tem oito até aqui, oito. Aí, a gente faria nove, dez, onze, doze, treze. Vai dar treze, né? Oito, nove, dez, onze, doze. Será que eu meti errado? Vamos ver. Um, até aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Certinho, ó. Somamos aqui cinco. E aí, deu, então, treze oitavos, que é o B, A, M, K. Então, outra maneira é você pegar essa partezinha aqui, ó. E somar mais cinco, tá bom? Certo? E ficou assim o nosso desenho, tá? Bom, nós já construímos essa parte lá na apostila de matemática, tá? Suplemento de um ângulo. O que que é, gente? Muito bem. A soma de dois ângulos dá 180. Como a gente faz isso na construção, né? Geometricamente. Bom, se a soma de dois ângulos dá 180, se você já tem esse daqui, ó. Você prolonga uma das retas, certo? E a gente vai pôr aqui o compasso no vértice, ó, pra fazer o ângulo aqui, ó. Certo? Então, ó, esse ângulo mais esse deu a soma de 180. 180 sempre vai dar o transferidor, ó. A soma desses dois deu 180 graus. A gente já sabe que o beta, se esse daqui for alfa, e esse daqui for beta, o beta é igual a 180 menos alfa, certo? Ou vice-versa. É, alfa é 180 menos beta. Tudo bem? Certo? Ok? Então, como ele queria beta que é igual a 180 menos alfa, como esse era o ângulo dado, então, 180 menos o alfa dá o beta, certo? Então, quando a construção é o suplemento, é sempre a gente imaginar que vai dar aqui o transferidor, 180 graus, tá? Bom, nós já estudamos também complemento, né? Complemento de um ângulo é quando a soma de dois ângulos dá 90 graus. Então, por exemplo, se foi dado esse ângulo aqui, qual é o complemento desse ângulo? Pra gente encontrar o complemento geométrico, né? Então, ó, se a gente sabe que se a soma dos ângulos é 90, quem é o beta é o 90 menos o alfa. Então, se esse daqui for o alfa, quem é o beta? Olha só. Nós vamos prolongar aqui esse lado e nós vamos construir uma perpendicular no vértice A. Ponta sequinha A, façamos dois pontinhos de apoio quaisquer, mesma abertura dos dois lados. Pelos pontos de apoio, a gente cruza os arcos com abertura maior que a metade. Dessa forma, nós vamos encontrar aqui uma reta perpendicular à soma desses dois ângulos dá 180 graus. Se esse é alfa, esse é beta, certo? Tudo bem? Ficou assim. Bom, agora lá na página 115, você em ação. Agora, ó, ele quer determinar graficamente o ângulo alfa, sabendo que em cada caso ele é o suplemento do ângulo dado. Se é o suplemento, é o que falta pra 180 graus. Prolonga um dos lados, tá? E aqui, ó, a gente pode fazer qualquer abertura só pra concluir que ele é o ângulo, né? Que tava faltando no caso aqui, é... Determine o ângulo alfa. Então, ele é o alfa pra soma da 180 graus. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente prolonga um dos lados, poderia ser esse ou esse daqui, tá? E aí a gente vai ponta seca no vértice, qualquer abertura, ó. Tá? E a gente faz aqui esse ângulo. Esse ângulo, então, é alfa, é o ângulo suplemento do ângulo dado, certo? Nesse daqui, ele pede pra gente determinar graficamente o ângulo beta, sabendo que em cada caso ele é complemento do ângulo dado. Então, ó, se ele é complemento, a gente prolonga aqui. Complemento, a gente sabe que a soma dos dois ângulos vai dar 90 graus. Então, se já foi dado esse ângulo, nós vamos fazer uma perpendicular no vértice, ó. Qualquer abertura, façamos dois pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, a gente cruza os arcos com a abertura maior que a metade, certo? Onde cruzou aqui, esse é o ângulo formado, né? Então, esse ângulo aqui, ó, vou fazer qualquer abertura só pra dizer que ele é o beta, ó. Esse aqui, então, é o nosso beta, que é o complemento, né? Se aqui for alfa, alfa mais beta é igual a 90 graus, certo? Tudo bem? A mesma coisa aqui, ó. Eu vou prolongar aqui que já tinha. Você vai prolongar pra um dos lados, né? Eu vou escolher aqui, tá? E aí, nós vamos fazer a perpendicular aqui no vértice, né? Dois pontinhos de apoio quaisquer, de um lado e do outro. Pelos pontos de apoio, cruza os arcos com a abertura maior que a metade. E aí, nós vamos ligar o vértice com o cruzamento, né? Então, esse ângulo aqui formado, ó, vai ser o nosso beta, tá? Aqui, a gente prolonga pra um dos lados, ou aqui, ou aqui. No vértice, a gente faz dois pontinhos de apoio na reta prolongada, pros dois lados. Pelos pontos de apoio, a gente cruza os arcos com a abertura maior que a metade, ó. De um lado, do outro. Onde cruzar os arquinhos, ó, nós vamos ligar o vértice com o cruzamento dos arcos. E aqui, a gente faz um arquinho pra dizer que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo beta. E a alfa mais beta é igual a 90 graus, certo? Então, aqui, ó, aqui formou 90 graus, aqui formou 90 graus. Eles são ângulos complementares, certo? Tudo bem? Terceiro. Determine graficamente os ângulos fi e teta, respectivamente, complemento e suplemento do ângulo ABC. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer aqui. Prolongando aqui, nós já vamos ter quem, ó? O suplemento, né, que a gente sabe que forma aqui, ó, fazendo um arquinho. Um ângulo raso de 180 graus, certo? Ele fala aqui, ó, que fi e teta são, respectivamente, complemento e replemento. Então, o complemento é 90, é o fi. Suplemento é o teta. Então, esse ângulo aqui é o teta. Que é o suplemento do ângulo dado, certo? Agora, pra achar o complemento, a gente sabe que o complemento é a soma da 180, tá 90 graus. Então, ponta seca em B. Façamos dois pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruzamos os arcos com a abertura maior que a metade, pra fazer uma reta perpendicular. E aí, nós vamos ligar aqui, ó, certo? E aqui, esse ângulo aqui, deixa eu marcar. Fiz uma abertura um pouquinho menor, ó, pra dizer que esse ângulo aqui é quem? O fi, que ele é complemento. Então, ele é o fi, certo? Complemento desse ângulo dado. Do ABC, certo? Terminamos por aqui, pessoal. Um beijo. Bye, bye. Tchau, tchau.